Qual é a diferença, então, entre o processo autotrófico e heterotrófico, entre um ser autótrofo e um ser heterótrofo? Pois bem, olha aqui. O ser autótrofo é aquele que faz processos autotróficos, como é o caso da fotossíntese. E o que é um processo autotrófico? É aquele processo em que ele pega matéria inorgânica disponível no meio, energia disponível no meio, e produz matéria orgânica, produz moléculas orgânicas ricas em energia. Que é o caso da glicose, por exemplo. E o oxigênio, que não é o objetivo do processo, é um resíduo que é fundamental para a gente, mas não é o objetivo do processo autotrófico. E sim, o objetivo, a função é gerar moléculas orgânicas ricas em energia. Certo? Bem, se a energia foi luminosa, se a energia utilizada aqui era a energia luminosa, esse processo é um processo de fotossíntese. Agora, se fosse energia química proveniente de reações químicas exergônicas, teríamos aqui, então, uma quimiosíntese. Então, quem faz fotossíntese ou quimiosíntese, ou seja, quem consegue pegar matéria inorgânica do meio, energia do meio, e produzir moléculas orgânicas ricas em energia, está fazendo um processo autotrófico. Esse é um organismo autótrofo. Certo? Mas o que ele faz agora com essa matéria orgânica? Bem, ele vai incorporar a sua biomassa, mas também vai usar a matéria orgânica que ele produziu para consumo próprio, para gerar ATP, para gerar energia disponível para os seus processos químicos celulares, para o seu metabolismo, para o trabalho da célula. Então, os seres autótrofos também fazem isso aqui. Mas quem não faz a primeira etapa e só faz essa etapa, que é a chamada etapa heterotrófica, é um organismo heterótrofo, que é o nosso caso. Então, os animais são heterótrofos. Por quê? Porque eles só conseguem pegar moléculas orgânicas disponíveis no meio, que foram geradas por seres autótrofos, de forma direta ou indireta, que foram transferidas ao longo da cadeia alimentar, e extrair dessas moléculas a energia que ele precisa para fazer o seu processo metabólico. Certo? Lembrando, toda vez que a mitocôndria, que é a organela responsável por isso, principalmente, toda vez que ela pega essa matéria orgânica, extrai a energia, ela vai liberar a matéria inorgânica, vai pegar a energia e vai armazenar no ATP, mas parte da energia vai ser dissipada na forma de calor. Ok? Então, a atividade mitocondrial sempre gera calor. Então, a matéria inorgânica gerada aqui vai voltar para o meio, lembra da ciclagem da matéria, matéria cíclica, e vai poder ser reaproveitada pelos seres autótrofos. Mas a energia não, a energia foi consumida. Então, autótrofo é quem faz a via autotrófica, mas também a via heterotrófica. E heterótrofo é quem só faz a via heterotrófica. Lembrando que aqui pode ser um processo aeróbico ou um processo anaeróbico, tanto faz. Ok? Tranquilo?